Muito bem, pessoal, eu gostaria então de agora finalizar essa parte do carrossel aqui. Vejo que é um recurso extremamente simples e muito legal ao mesmo tempo. Eu gostaria então de estar mostrando aqui para vocês agora um pouquinho mais sobre ele, para que vocês possam realmente entender, se tiver que mexer em alguma coisa, você saber mexer. Então, eu peguei mais uma imagem chamada Toneri, alunos da Europa. Então, essa aqui é uma foto de encontro que eu tive com alguns alunos agora na minha última visita lá na Europa, na França, Inglaterra, Bélgica e Holanda, certo? Então, foi muito gratificante me encontrar com alguns alunos lá, ex-alunos, né? E agora eu gostaria de mostrar o seguinte para vocês. Como é que eu faria para inserir mais uma aqui? Porque esse exemplo está pronto para três, né? Esse exemplo aqui está pronto para três. Então, vamos criar mais um item aqui. Então, olha só, é um item que você vai ter que criar. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, você clica aqui e ele mostra qual está selecionado lá em cima. Então, vamos criar mais um item aqui. Ctrl C. Depois eu vou estar explicando para vocês como é que é a ligação, tá? Então, como é que é o nome mesmo? É Neri Alunos Europa, certo? Vamos lá, então. Neri Alunos Europa, ponto PNG, PNG, certo? Então, aqui, Neri Alunos Europa. Então, encontro com alunos na Europa. Vou botar aqui, então, Inglaterra. Na França. Não vou nem botar o nome dos alunos aqui agora, porque senão vai ficar muita coisa. Na Holanda e Bélgica. Isso aqui foi uma coisa realmente fantástica que eu tive lá, me encontrando com os alunos. É claro, pessoal, se você testar esse cara aqui, olha só. Veja o que nós temos aqui. Aqui embaixo, continua aparecendo aqui três itens, certo? Ou seja, cadê o meu quarto item daqui? Veja que aqui apareceu, certo? Aqui apareceu, ele foi para o próximo item, só que ele não está constando aqui embaixo. Por quê? Então, você vai ter que acrescentar esse item aqui, olha. Tá? Olha só. Os indicadores do carousel você vai colocar aqui, olha. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui, a gente vai botar aqui para o 3, ok? Vamos vir aqui. Já vamos testando ele aqui, certo? E, finalmente, ele apareceu aqui agora o quarto. Tá vendo aqui, olha. Cara, é tudo uma sequência lógica. Depois que tu fizer isso aqui tudo, você vai ver que realmente é muito simples. Então, esse cara aqui, esse OL ali, esses aqui são os indicadores, são esses caras aqui, tá vendo? Ó, primeiro, segundo, são esses indicadores que vai ali embaixo, tá certo? Tanto é que até o nome da classe, classe, indicadores. Então, tem aqui um OLLI, que vocês já conhecem. Aqui, as minhas imagens todas, vejam que elas ficam dentro de um listbox. E esse listbox aqui, ele vai ser o 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, tá certo? É por isso que ele vai saber que esse cara aqui é o meu quarto. Ou seja, é o primeiro, um é dois, dois é o terceiro e o terceiro é o quarto, tá ok? E aqui, então, agora, depois aqui dentro ficou beleza. Então, isso aqui, pessoal, não tem segredo, tá? Isso aqui é só isso, não tem segredo nenhum. Extremamente simples. Beleza, aqui nasceu só o Class Carousel Slide. Aqui um identificador para ele, ok? E aqui embaixo, a última coisa, é essa parte aqui da navegação, ó, estão vendo? Essa parte da navegação. Então, se nós viermos aqui agora, ó, é essa parte aqui dos controles, ó, vamos ver aqui. Veja que nós temos isso aqui, né? Dá um Ctrl X aqui. Ctrl S. Vamos ver aqui, ó. Veja que você foi aqui, navegação. Veja que aqui embaixo, continua normal, ó. Estão vendo aqui? Tanto é que se tu quiser fazer, eu vi já muitos lugares que não tem a flechinha ali do lado, certo? Para você navegar e ir para o próximo, para o interior. É só isso aqui mesmo. Tem muitos que é só isso mesmo. Então, acho que pode ser uma coisa interessante, né? Se tu não quiser aquela incomodação aqui das setinhas do lado da navegação. Mas se tu quiser elas, você pode estar adicionando então aqui. Então, o que que é? Está vendo aqui? Nós temos aqui esse link aqui. Aqui ele vai fazer o quê? Ele tem aqui o Data Slide Prev. Então, simplesmente, esse aqui vai ir para o anterior, certo? E tanto é que aqui está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, Previous. Esse aqui, então, Next. Ok? Então, fazendo isso daqui, salvando eles, né? Você vai ter aqui o anterior e o próximo, certo? Aqui, olha só. Então, realmente, pessoal, é bem simples isso daqui. Esse código aqui, claro, aqui ele usa, utiliza um ícone, certo? Que é aqueles caras que nós vimos lá no começo. São aqueles caras que a gente viu lá no começo, lá. Vou olhar, está aqui no Components. Aqui, olha. É esse cara aqui. Se você olhar aqui, olha, qual que ele está usando aqui? O Left. É só a gente procurar aqui pelo Left. Deixa eu dar uma F3 aqui. Left. Aqui, olha. Vamos ver aqui. Nossa, tem 36 Left. Então, são vários Lefts aqui. Então, está usando um deles aqui. Está aqui eles, olha. Navegar para o próximo, para o anterior. E é extremamente simples, tá, pessoal? Data Slade Prev, que é o anterior. E Next aqui, Data Slade Next, que é o próximo. Está ok? Simplesmente isso. Isso é uma coisa, pessoal, que você não precisa se preocupar jamais em decorar. Por quê? Porque você tem um exemplo pronto. Deixa eu voltar lá para onde nós estávamos lá. A gente já tem aqui o exemplo pronto disso aqui. Carrossel. Você já tem um exemplo pronto dentro da documentação. Então, é só você vir aqui, copiar, botar lá e dar para a bola. Vai ficar perdendo tempo em decorar e fazer isso aqui. Aí, meu filho, você não vai a lugar nenhum. Você tem que realmente pegar, copiar aqui, entender, claro, o que ele está fazendo. Ah, está usando uma classe aqui do controle. Certo? Esse aqui é o da direita. Está vendo aqui? Esse aqui é o que vai ficar na esquerda, no Left. Está ok? Beleza. Feito isso aqui, meu amigo, entendeu aqui como é que ele funciona? Esquece isso e toca o barco e vai para a frente. Está certo? Que a vida continua, senão as coisas te atropelam. Está certo? É isso aqui, então. Show de bola. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.